Como é que é a malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Hugo e já sabem, estou no canal H-Style. Se ainda não subscreves, a primeira coisa a fazer é subscrever-se. Se já subscreves, tens de deixar aquele mega, mega, mega like. Malta, vão ouvirem muitas novidades, por isso apoiem mesmo o canal. Bem, hoje trago-vos aqui um Smart Roadster 82cv, um dos carros que eu sempre mais gostei de conduzir e é literalmente, como diz no título, um karting para todos os dias. São carros muito, muito divertidos, no caso destes tem aqui alguns extras muito interessantes e eu vou falar durante a viagem. Por isso, seguem-me a entrada do bicho e falámos já a seguir durante a minha voltinha, aqui no Smart Roadster 82cv. Tchau! 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 Como eu tinha dito, a nível exterior, conta com o kit estético do Brabos, onde temos o spoiler frontal, as duplas saídas de escape atrás, com uma grelha em forma das duas saídas de escape, porque não é assim de origem. O carro está lindíssimo, conta com uma jante 15, conta com no interior tudo em pele, portanto, tanto os bancos, como o tablier, como as portas, está tudo em pele, portanto, está muito, muito agradável. É um carro interessante até estar cá dentro, conta também com o manómetro da pressão do turbo e da temperatura da água. Corrijam-me se bem-enganados, mas penso que é isso. O resto é prazer de condução, num carro que consome 5 litros ou 100, mesmo andar a fundo não consome muito mais, e que paga um iup 17 euros por ano. Portanto, a nível daquilo que é manter um smart roadster, acreditem pessoal, não é nada, nada, nada caro. Vamos aqui puxar mais uma segundazinha. Ora, acabei disto. Segunda. E é um carro que também trava bastante bem, porque estamos a falar de um carro que pesa mais ou menos como uma sapatilha, ou duas. Estão a exagerar, mas é um carro de 800 kg, 70, não tenho a certeza, mas penso que é na ordem dos 800 kg. E é por isso que o carro, dentro do motor central, com esta ligeireza de pesos, consegue fazer curvas e dar uma diversão muito, muito fora do comum. Nesse particular, de facto, smart roadster, para o valor que custa, é um dos carros mais divertidos, se não o mais divertido de conduzir, para o valor que ele custa. Eu devo confessar que é um carro que sempre me apaixonou, admite a dificuldade de entrar e sair, mas a nível daquilo que é prazer de condução, custo do carro, é das coisas mais incríveis que nós podemos ter. Para quem já experimentou, sabe o que eu estou a falar, quem ainda não experimentou, tem que experimentar no smart roadster, para perceber que, apesar do carro não ser a coisa mais rápida de sempre, cá dentro parece mesmo muito rápido e a sensação que nos dá nas curvas é espetacular. E é o que eu digo pessoal, muitas vezes não é a potência, não é a velocidade, é os sorrisos, os sorrisos por quilómetro é que contam. E no caso do smart roadster, isso acontece muitas vezes. Acho que não me esqueci de nada aqui a mencionar o bichinho, acho que o carro está muito bonito esteticamente, para quem procura um carro económico, um carro com selo barato, que são 17 euros, um carro que dê prazer de conduzir e cabriolet, para esta altura do ano, é top, também tem ar-condicionado e etc. Acho que é uma excelente escolha. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se até quiserem que eu faça mais vídeos com o smart roadster, eu farei, digam aí nos comentários, digam o que aconselho acham dos smarts no geral e acima de tudo dos roadster, porque eu acho que o roadster foi um carro especial. Bem pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, vou-me despedir aqui com mais uma aceleração do smart, que é de facto muito divertido, vamos lá a isto. E este barulho, e este barulho. Malta, pode ser um 3 cilindros 700cc, parece que tem mais 200 cavalos, é mesmo muito divertido. Espero que tenham gostado do vídeo, já sabem, continuem a subscrever, a dar aquele like, a dar aquela força, vocês são os lotes. Até ao próximo vídeo pessoal, um forte abraço do grupo, fiquem bem, fui! E aí 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 E aí